Olá, meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou a Gé Santiago e bem-vindos ao Canal da Preta. Acabou de chegar aqui, já vai se inscrevendo no canal, tá? Deixa seu like aí no vídeo. Vou deixar meu Instagram aqui também pra vocês seguirem no Instagram, gente. E eu vim trazer a resposta do chá que eu fiz no último vídeo, falando que em uma semana eu iria trazer a resposta do chá SB. Então, eu vim falar com vocês que eu desisti de tomar o SB. Pra algumas pessoas que já me acompanham há algum tempo, viram que eu tomava o Diete Mais, que era este remédio aqui. Que era este remédio, foi com ele que eu perdi 14 quilos praticamente. Foi com ele que eu consegui emagrecer. E o chá, ele eu senti os efeitos colaterais. Como eu falei nos vídeos, eu senti alguma tontura. Nos primeiros dias eu senti tontura, insônia. Tudo isso nos primeiros dias. Mas o chá SB, eu senti muita dor de barriga, dor no estômago. Eu não conseguia comer, só vontade de vomitar. Muita dor no estômago, então eu acho que eu não me dei bem com o chá. Com os ingredientes, com as ervas do chá, eu não me dei bem. Porque eu não consegui continuar. Tirando que era complicado pra mim estar tomando... Tipo, bebendo água o tempo todo. Eu não sou de beber água. Eu também não sou de ir no banheiro. Eu tenho problema de ressecamento. Então, foi bem complicado pra mim estar no banheiro o dia todo, a madrugada toda. Passava a madrugada dentro do banheiro. Foram cinco dias. E quando foi no terceiro dia, eu tomei três dias. Quando foi no terceiro dia, eu falei, não dá mais, não vou tomar mais. Eu tinha estipulado a meta, como eu estava com 75, pra emagrecer. E eu não consegui. Eu acabei ganhando mais 1,2 kg. Eu não sei o que foi que aconteceu. Então, comigo, o chá não funcionou. Eu resolvi voltar para o Diete Mais. Mas não mais para este azul. Porque este daqui foi bom, gostei. Mas aí eu resolvi experimentar outro. Eu resolvi experimentar este aqui. O Diete Mais acelera a dor. Ele acelera o metabolismo. Então, você consegue emagrecer mais rápido. Ele elimina as gorduras mais rápido. Ele trabalha no seu organismo mais rápido do que este daqui azul. Este azul foi maravilhoso pra mim. Então, eu vou fazer o teste com este preto. Pra ver se é a mesma coisa, se eu sinto a mesma coisa, se realmente emagrece como o azul. Vou mostrar ele pra vocês, tá, gente? Ele é assim, a embalagem. Porque tem muitas pessoas que vendem falso, né? Mas a embalagem dele é assim, tá? Ele vem com a data de validade. Tudo direitinho. A cápsula dele é desta cor. É prateada. A cápsula do Diete Mais normal é marronzinha e branca. Tá vendo? Eu ainda tenho um porque, como eu expliquei pra vocês aí no outro vídeo, eu não tomei ele todo. Vocês estão vendo aqui como tá minha barriga sentada, como tá meu corpo. Porque eu já tinha mostrado ele antes. Eu, pelo contrário, eu fiquei bem triste porque eu consegui engordar mais e não emagreci. Então, eu vou experimentar ele, tá? Vou tá trazendo também, como eu prometi do chá, eu vou tá trazendo o resultado pra vocês dele durante a semana. No momento, eu estou com 76, tá? 76 quilos. E aí, eu vou esperar dar uma semana pra mostrar pra vocês os efeitos. Esse daqui, como esse, eu comprei na mão da minha revendedora rosa. Eu vou deixar o Instagram dela aqui também. Na descrição, eu vou deixar o WhatsApp, o link do WhatsApp dela, pra vocês que tiverem interessado em comprar. Ele diz que você perde 2 quilos e pouquinho por cada cápsula. Na última vez que eu tomei o Diet, eu tomei 3 cápsulas e eu perdi 4 quilos. Na descrição, eu vou deixar o link do WhatsApp dela, tá? Do WhatsApp de negócio, que vocês podem entrar em contato se vocês quiserem comprar. Porque antes, vocês estavam aqui direto perguntando a mim onde foi que eu comprei, quem revendia e tal. Então, eu consegui pegar o contato dela tudo direitinho e vou tá deixando aqui pra vocês. Pra vocês que quiserem comprar, que tiverem interesse em saber mais, perguntar qualquer coisa. Pode ir falar com ela, tá? Vocês dizem que viu no meu canal, no canal da Gé. E aí, vocês falam com ela, tanto sobre esse preto, tanto quanto esse daqui, tá? O azul. Vocês podem falar com ela. Ela tem dos dois, ela vende dos dois. Eu comprei os dois na mão dela. Graças a Deus, o primeiro deu certo. Porque tem muitas pessoas que vendem ele falsificado. Então, pode dar complicações pra gente. Mas, graças a Deus, o primeiro deu certo. Não senti nada, não tive nada. E, com certeza, o segundo também vai dar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vim aqui somente explicar pra vocês o motivo de eu estar trocando. Porque eu já, meu metabolismo já era acostumado com o diete. E aí, eu tentei tomar o chá pra poder melhorar um pouco. Pra não perder tanto peso quanto o diete me fazia perder. Mas aí, não deu certo. Então, eu vou voltar pro diete. Fazer tudo direitinho. Vou ver se eu tomo menos quantidade do que antes. E aí, quando eu chegar no meu peso ideal, eu paro. Mas eu vou mostrar o resultado de tudo pra vocês, tá bom, gente? Beijos. E até o próximo.